Amor 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 É Não Mar Amor Mar Eu já tive seu amor ao meu alcance Mas não soube dar valor, perdi minha chance Hoje, depois de algum tempo, eu consigo ter Fui um idiota, mereço sofrer Perdi quem eu amo ao perder você Eu sei, meu bem, não é fácil, na realidade Ficar com alguém só por piedade É um sacrifício, eu posso entender Mas apaixonado eu insisto, faça o meu pedido Passe por favor esta noite comigo E eu desapareço ao amanhecer Obrigado por assistir